Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e no vidro de hoje vocês não vão nem enxergar, não é? Mas eu vou fazer alguma coisa com esse pedaço de vidro que eu tenho aqui em casa. O que será que eu vou fazer, hein? Eu sei que vai ficar lindo e que vocês vão gostar. Se você é novo por aqui, tem um botãozinho aqui embaixo, já se inscreve para não perder mais nenhuma ideia quando eu colocar aqui no canal. Não esqueça de deixar o comentário e de compartilhar com seus amigos. Para essa ideia eu vou usar este vidro. Ele mede 20 cm por 25 cm e estava na mesinha de cabeceira da minha mãe. E ela disse que usa para colocar copos para não estragar a mesinha. E eu achei um vidro tão sem graça que ela merecia alguma coisa aqui nesse vidro, não é? Limpei bem, ó, com uma buchinha mesmo. Agora eu vou passar água e secar bem. E vou fazer uma decopagem usando este guardanapo. Vou usar duas flores. E antes de tirar a película de trás, eu fui recortando. Ah, recortei essas bolinhas também. E para fazer a decopagem eu vou usar a cola gel decopado da Transfix Hobby Art. E agora chegou o momento da diversão, fazer a decopagem montando aí do jeito que você quiser. Ah, e a decopagem eu fui fazendo com a imagem virada para o vidro. Deixei a cola secar e agora vou proteger essa imagem usando a laca PU. Depois que a laca PU está seca, eu venho e pinto todo esse vidro aqui por cima da imagem que eu fiz a decopagem. Para ficar com o acabamento mais bonito, eu passei duas camadas de tinta. E ainda para proteger essa tinta, eu passei uma camada de laca PU. E para o acabamento das laterais, eu pintei com a Pinta Tudo Dourado. E para fazer como o pezinho, eu vou usar esses disquinhos que são autoadesivos. Mas você pode usar aquelas gotinhas de silicone. Como eu não tinha, eu vou aproveitar esses disquinhos mesmo. E olha só o resultado, que era um vidro velho, que estava lá, coitado, né? Na mesinha lá da minha mãe, virou esse vidro lindo aqui, que é uma bandejinha. E é claro que ela ficou super contente. Mas você pode usar para decorar a sua casa, para colocar no banheiro, para colocar essências, para deixar a casa bem perfumada. Dá para colocar em vários lugares. Agora me diz o que vocês acharam dessa ideia. Comenta aqui embaixo. E não esqueçam de compartilhar com seus amigos, de se inscrever aqui no canal e de deixar o like. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!